Mensagem do Arcanjo Sandalfon para o dia 4 de setembro de 2019, canalizada pelo médium Bruna Barros. Felicidade e Amor Eu, Arcanjo Sandalfon, venho hoje transmitir-vos esta mensagem para que compreendam que merecem ser felizes e que podem e devem de construir a vossa própria felicidade, pois ela depende unicamente de vós próprios. Não pensem que dependem dos outros para serem felizes, porque os outros são responsáveis pela sua felicidade e vocês pela vossa. Vocês merecem o melhor, mas se não se sentirem merecedores, não poderão receber aquilo que de bom universo tem para vos oferecer. Portanto, libertem-se das crenças limitantes e paradigmas e memórias negativas que têm. Também, façam o alto ao perdão, desenvolvam o vosso amor próprio e reprogramem a vossa mente, células e aura para conseguirem se sentir dignos e merecedores das coisas boas e dessa forma receberem as bênçãos destinadas a vós. Não desanimem quando as coisas não correrem como esperam, porque elas correm como têm que correr. Apenas sejam flexíveis e fluam com o fluxo da vida. Quando quiserem muito que uma coisa se realize e fizerem a vossa parte, mas ela não se realizar, é sinal de que Deus está a preparar algo muito melhor para vós. Por isso, não fiquem tristes. A vida é feita de mudanças. Para um ciclo novo começar, o ciclo em que se encontram tem que terminar. Quando algo bom na vossa vida acabar, é sinal de que algo melhor vos espera mais à frente. Entendam que se vocês permanecessem para sempre, no mesmo ciclo de vida, não avançariam e assim não descobririam coisas novas e melhores. Não temam o futuro, porque ele é apenas o resultado daquilo que estão fazendo agora, no momento presente. Deem o vosso melhor agora para criarem um futuro incrível para vós. Na vida, vocês irão encontrar pessoas simpáticas e antipáticas, bondosas e não tão bondosas, humildes e arrogantes, etc. Mas isso é normal. Vocês têm que passar por diversas experiências para evoluírem. Aprendam a lidar da melhor maneira com quem não é gentil. Aceitem, não julguem, critiquem ou apontem o dedo aos outros, porque todos, incluindo vocês, são espíritos em evolução. Aceitem, compreendam e perdoem aqueles que são rudos e antipáticos, porque eles ainda não têm a capacidade de amar e conviver em harmonia como vós. Continuei em frente mesmo quando aparecerem obstáculos na vossa jornada, porque vocês são capazes de ultrapassar tudo, já que têm um potencial ilimitado. Deus vos deu as ferramentas necessárias e Ele vos ampara. Saibam que o Pai não vos coloquei numa situação com a qual não conseguissem lidar. Vocês são a pessoa mais importante da vossa vida, por isso, aceitem-se tal como são. Amem-se, respeitem-se, valorizem-se e cuidem-se. Não permitam aos outros comandarem a vossa vida e decidirem por vós, porque quem vive a vossa vida são vocês e não eles. Assumam o comando da vossa vida e escolham o melhor para vós. Não permitam nem omitam nada a ninguém, porque se fizerem isso estarão a se enganar a vós próprios. Sejam honestos e verdadeiros. Lembrem-se que a verdade sempre vem ao de cima, porque as leis universais, justas e soberanas, existem e por existirem e estarem constantemente a atuar, é que corrigem sempre os erros cometidos. Sejam vocês próprios, sem filtros e honestos, para não se prejudicarem. Vocês irão passar por altos e baixos, mas isso faz parte da vossa jornada. Vocês têm que passar por todo o tipo de experiências para aprender aquilo que é necessário e assim progredirem espiritualmente. O tempo é precioso, por isso não o desperdicem com coisas que não são realmente importantes e prioritárias. Usem o tempo que têm com sabedoria, porque ele não volta para trás. Definam as vossas prioridades e foquem-se nelas. Vocês nasceram para serem quem realmente são e não para agradarem os outros. Por isso sejam vocês próprios, em vez de tentarem ser outra pessoa, para agradarem a sociedade e se sentirem aceitos, integrados e amados. Ajudem os vossos irmãos sem crerem nada em troca. Ajudem de forma abnegada e genuína. Saibam que tudo bem que praticarem retornar à vós de uma maneira ou de outra. Vocês atraem tudo aquilo que vocês emanam. Logo, se emanarem o pão, irão colher bons frutos. Mas se emanarem o oposto, irão colher consequências sérias, para perceber que têm que emanar algo melhor. Acreditem em vós e no vosso potencial, porque muitas vezes vocês terão que lutar pelos vossos sonhos e fazer coisas, mesmo sem o apoio e incentivo dos outros. Tomem a iniciativa de fazer o que é necessário. O que é necessário, mesmo sem o apoio e ajuda de ninguém, para descobrirem a vossa força interior e também fazerem a diferença no mundo. Quando uma pessoa vos julgar, criticar, apontar o dedo ou algo assim, perdoem-a, porque ela não só está a atacar por ter dor e tristeza e raiva dentro de si, não querer parecer vulnerável e se sentir atacada, como também por ser egoísta, invejosa e arrogante, compreendam que essa pessoa ainda não tem a capacidade de amar tal como vós. A vida na matéria é breve e passageira, por isso usem vosso tempo para fazerem algo útil e benéfico para o mundo, como por exemplo, contribuírem para a paz mundial, praticarem a caridade, partilharem o conhecimento que têm, darem amor ao mundo, acabarem com as barreiras, divisões e injustiças que existem, promoverem a fraternidade e a união, etc. Saibam que ao fazerem ações nobres, se sentirão úteis e realizados e a vossa vida ganhará brilho e sentido e dessa forma vocês serão felizes. Não desanimem quando estiverem a atravessar uma tempestade, porque depois dela virá a bonança. Compreendam que tudo passa. Sempre que se sentirem sozinhos e perdidos, lembrem-se que há uma falange de espíritos superiores que vos acompanham e amparam. Vocês estão mais acompanhados do que pensam. A vida nem sempre é como querem, mas é como tem que ser. Se ela tivesse sido sempre como queriam, vocês não teriam passado por tudo aquilo que passaram, e assim não seriam hoje quem são. Não se foquem nos problemas, porque quanto mais se focam neles, mais eles crescem. Não pensem que os vossos problemas são insolucionáveis, porque há uma solução para tudo. Não existem problemas sem verem soluções. Para resolverem os vossos problemas, façam a vossa parte, deixem Deus fazer a sua e confiem. Ajudem os outros, mas não se esqueçam de vós. Vocês têm que se cuidar para estarem bem e assim terem a capacidade de ajudar e cuidar dos outros. Às vezes vocês acham que o melhor para vós é uma coisa, mas na verdade é outra. Confiem no Senhor, porque Ele é que sabe o que é melhor para vós. A vida dá grandes voltas. Hoje pode ser o vosso próximo a precisar de ajuda, mas um dia poderão ser vocês. Por isso, o ajudem com amor, compaixão e bondade. O vosso próximo é o vosso irmão. Não o julguem, condenem ou algo do género, porque tal como ele, vocês não são perfeitos. Todos estão em evolução. O ajudem, apoiem, elogiem e guiem para bons caminhos, em vez de o criticarem, julgarem e maltratarem. Amem o vosso próximo como vós mesmos. Saibam que às vezes o vosso próximo precisa mais de amor, carinho, afeto, um abraço e alguém que lhe ouça e fale com ele do que de comida, roupa ou algum bem material. Deus quer acima de tudo o vosso bem-estar, por isso usem o livre-arbítrio com consciência. As vossas escolhas e atitudes geram consequências e vocês sempre colhem essas consequências mais cedo ou mais tarde. Por isso, peçam ao Pai para vos ajudar a fazer as escolhas mais acertadas e a agir da forma correta. Não percam a fé quando tudo parecer dar errado, porque se vocês estiverem no caminho certo, ouvirem a vossa intuição, fizerem a parte que vos compete e confiarem, tudo correrá bem. A vida é bela, mas vocês não conseguem ver sempre a sua beleza devido a estarem preocupados com responsabilidades e problemas, viverem num estado piloto automático, etc. Portanto, abrandem o vosso ritmo de vida e estejam presentes no momento presente para conseguirem ver os tempos que quase se passam despercebidas e na verdade fazem parte da beleza da vida. Reservem um tempo para vós e nesse tempo façam algo que gostem, como por exemplo andar a pé, ler, ver o pôr do sol, andar de bicicleta ou outra coisa, para sentirem alegria, prazer e bem-estar. Vão atrás daquilo que vos faz felizes, mesmo que os outros não vos apoiem, ajudem, encorajem ou tentem bloquear. Pois o que importa é serem felizes e seguirem o caminho certo. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volto em breve. Arcanjo Sandalfon